Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Estamos aí terminando a nossa semana Hoje é dia 24 de junho, sexta-feira E uma festa bonita hoje também Festa do Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus Uma festa bonita que lembra o amor de Deus por nós Muita gente pensa assim que o Sagrado Coração de Jesus É uma devoção àquele coração que tem no peito Não, não é Aquele coração, o símbolo do amor Então quando a gente fala Sagrado Coração de Jesus O que quer dizer? O amor de Deus por nós que se revelou em Jesus Que foi capaz de morrer por nós sem pedir nada Nos amou realmente, amou até o fim Como diz no Evangelho de João Então é uma festa que realmente toca o nosso coração Nós somos amados por Deus Imagine só E nós temos nessa Santa Missa de hoje, desse dia O trecho bonito de São Lucas, capítulo 15 Versículo de 3 a 7 É a história do pastor Veja o que Jesus disse para nós Jesus contou aos escribas e fariseus Portanto, aqueles que criticavam Porque Jesus estava junto com os pecadores Com aquele pessoal que era odiado Como gente que não prestava Então Jesus diz, contando para eles Contou esta parábola Qual é a parábola? Se um de vós tem cem ovelhas E perde uma Não deixas noventa e nove no deserto E vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la Quando a encontra Coloca nos ombros com alegria E chegando a casa Reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo Assim haverá no céu mais alegria Por um pecador só Que se converta Do que por noventa e nove justos Para que não precisam de conversão Veja que coisa bonita Quer dizer, como Deus nos trata Puxa vida Nós às vezes nos afastamos de Deus E Deus vem atrás de nós Deus nos ama Então não é só aquele pai Que fica esperando o filho Que volta para casa arrependido Mas Deus é muito mais Deus é aquele que vai atrás de nós Deus quer a nossa felicidade Isso é espantoso Deus interessado em que você seja feliz Meu irmão, minha irmã Em que eu seja feliz Deus quer isso para nós Então Quando nós pegamos caminhos errados Estamos nos afastando dele Portanto estamos caminhando para desgraça Para tristeza Para um lugar que não presta Deus vem atrás de nós Vem atrás de nós de que maneira? De muitas maneiras Às vezes uma pessoa que fala para nós Às vezes uma palavra que a gente lê Deus vai tentando nos trazer para ele E é interessante como ele tem paciência conosco Né? Esse trecho aqui Meu Deus do céu Como toca o nosso coração Deus é como aquele pastor Tem cem ovelhas Tem cem ovelhas As ovelhas boas Ele deixa no lugar seguro E vai atrás da ovelha que se perdeu É assim o nosso Deus Nós no Antigo Testamento Nós lemos lá Deus dá prêmio para os bons E castiga os maus Agora Jesus vem dizer uma coisa diferente Deus vem atrás dos maus Para se tornarem bons E tem paciência Porque nosso Deus é misericordioso É clemente É bom Né? Deus entende a nós É compassivo Como diz Né? E Deus Quer que nós estejamos com ele Para sermos felizes Agora se naturalmente A gente não ouve o caminho de Deus Não ouve a voz de Deus Melhor, não é? Aí, claro A gente vai se dar mal Vai se dar mal Porque a vida Não é só esses anos Que nós vivemos aqui, não A vida continua depois da morte E é uma vida que não termina mais A vida é eterna Então essa festa do coração de Jesus Deve nos lembrar sempre disso Eu sou muito amado por Deus Você, minha irmã É muito amada por Deus Você, meu irmão Você é muito amado por Deus Olhe para Jesus Que morreu por nós Para nossa salvação É ressuscitado E nos abre caminhos Para a felicidade total Uma bênção para você Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger E aos teus lados Para te acompanhar E abençoe-te O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta bênção Permaneça para sempre Amém Olha Um bom final de semana Um belo domingo E até segunda-feira Se Deus quiser Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM Desterro FM